Fala galera, aqui quem fala, vagabes humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar dos envelopamentos que foram encontrados hoje nos arquivos do jogo, aí na atualização massiva da versão 14.60. No vídeo postado mais cedo, eu mostrei as skins vazadas, as mochilas, mas eu não mostrei os envelopamentos, porque quando eu tinha postado o vídeo, não tinham sido vazados os envelopamentos ainda. Mas agora, como dá pra ver na tela, foi encontrado nos arquivos esses quatro novos envelopamentos. Dois deles, da raridade rara, um chamado Rainbow Fog, esse envelopamento aqui vai ser de graça, tá? Que eu já vou comentar mais sobre ele, e outro envelopamento raro chamado Nebulae, que acho que é assim que se fala, que é esse envelopamento bem bonito, e outros dois envelopamentos da raridade em comum, da cor verde, um chamado Half Tone Hero e outro Deep Frost. Então tá aí, né, se você gosta bastante de envelopamentos, alguns deles vão ser lançados na loja ao longo das próximas semanas, somente um envelopamento raro chamado Rainbow Fog, que vai ser uma recompensa gratuita. E já falando sobre esse assunto, eu quero falar, né, como você consegue esse envelopamento. A Epic Games postou hoje essa matéria lá no site deles, falando a respeito disso. Olhem só o que eles escreveram aqui. O House Party traz o bate-papo por vídeo ao Fortnite. A partir de hoje, conecte-se com seus amigos no Fortnite como nunca antes. Esteja você curtindo o evento mais recente do jogo, ou em busca de uma difícil vitória royale, a nova integração com o aplicativo House Party traz uma tecnologia revolucionária de bate-papo por vídeo, para que você possa conversar por vídeo com amigos enquanto joga Fortnite. Como utilizar o bate-papo por vídeo? O bate-papo por vídeo do House Party estará disponível para jogadores do Fortnite no PC, Playstation 5 e Playstation 4. Os jogadores também precisarão de um dispositivo iOS ou Android com o aplicativo House Party instalado. Com o aplicativo instalado, conecte sua conta do House Party à sua conta da Epic Games para começar. Como um bônus por vincular suas contas da Epic e do House Party, você irá liberar o envelopamento Névoa Arco-Íris. Então tá aí como você consegue esse envelopamento totalmente de graça na sua conta. Só que um detalhe, o House Party só está disponível para jogadores, como acabei de ler, no PC, Playstation 5 e Playstation 4. Aí você me pergunta, mas Vagaves, eu jogo em outra plataforma, então como eu vou conseguir um envelopamento gratuito? Calma, não fique preocupado, a Epic Games já pensou nisso, olhem só o que eles escreveram aqui embaixo da imagem. Observação, sabemos que o bate-papo por vídeo do House Party não está disponível em todas as plataformas. Então iremos oferecer outra maneira para conseguir o envelopamento Névoa Arco-Íris. Entre 20 de novembro e 27 de novembro, ao jogar 5 partidas de Fortnite com amigos, você receberá o envelopamento no dia 4 de dezembro de 2020. Então tá aí, né, se você não joga aí nas plataformas que o House Party está disponível, você pode conseguir o envelopamento através dessa outra maneira, né, ou seja, uma maneira muito simples para você conseguir esse envelopamento de graça na sua conta, ok? Então tá aí essa novidade bem bacana também, além do envelopamento gratuito, né, que é uma recompensa aí dessa grande novidade do House Party, trazendo bate-papo por vídeo dentro do Fortnite. E aqui nessa matéria, eles falam mais detalhes a respeito do bate-papo por vídeo, que eu não vou ler tudo aqui para vocês, porque eu não vejo tanta necessidade. Então se você gostou dessa novidade, eu vou deixar o link dessa matéria, né, para você conferir tudo com detalhes certinho aqui na descrição do vídeo, ok? E, manos, olhem só, aproveitando aqui o assunto de itens, eu quero falar sobre a picareta da skin do Venom. Tipo assim, no vídeo de ontem, eu falei, né, sobre essa imagem aqui, e muitas pessoas estavam comentando que a picareta do Venom poderia ser uma picareta embutida, já que nessa imagem dá para ver que ela faz parte do braço do personagem, ou seja, uma picareta que você só poderia utilizar com a própria skin do Venom. Claro, né, que isso era apenas uma teoria da comunidade, mas hoje foi confirmado pelo próprio Licker Hypex, como dá para ver na tela, que sim, de fato, a picareta do Venom vai ser uma picareta embutida, ou seja, você só vai poder utilizar com a própria skin do Venom. E eu, sinceramente, achei isso uma novidade muito interessante, porque, se eu não me engano, não existem, né, aí no momento, picaretas embutidas no jogo, somente gestos embutidos. Então, pelo jeito, essa vai ser a primeira picareta embutida a ser lançada no Fortnite, quem sabe no futuro outras picaretas desse tipo podem ser lançadas também. Então, se você gostou do Venom, fique ligado que vai ter, além de um gesto embutido, uma picareta embutida também. E já que eu falei agora sobre o Venom, um aviso muito importante é sobre o horário do campeonato que vai acontecer hoje, o último campeonato da Marvel, tá? Lembrando vocês que esse campeonato do Venom vai acontecer em dois horários diferentes, vai ter em duas sessões, e você pode, sim, participar das duas sessões, tá? Olha só, a sessão 1 começa às 2 horas da tarde, no horário de Brasília, e termina às 17 horas, e a sessão 2 começa às 18 horas, no horário de Brasília, e termina às 9 horas da noite, tá? Então, se você participar da primeira sessão, e você não ficar com uma boa pontuação, você pode também participar da segunda sessão, né, quem sabe, ficar entre os melhores colocados, e conseguir na conta as recompensas gratuitas. Lembrando que é do modo do knockout da Marvel, modo duplas, tá ligado? Como sempre, e você também pode participar, né, apenas de uma sessão, se você não puder participar ou da sessão 1 ou da sessão 2, você pode participar da outra, ou seja, você vai ter duas chances para participar do campeonato do Venom, e conseguir na conta as recompensas gratuitas. Lembrando, mais uma vez, que aqui na região do Brasil, até a colocação 300, consegue na conta, então, a skin, mochila, gesto e picareta embutido do Venom, completamente de graça, recompensas muito insanas, com certeza. E um vazamento importante para comentar com vocês, é a respeito da Black Friday. Bom, se vocês não sabem, a Black Friday desse ano, vai acontecer no dia 27 de novembro, na sexta-feira, né, obviamente, e tipo assim, de acordo com vazamentos, hoje foi encontrado nos arquivos, uma atualização a respeito de um desconto da Black Friday, na loja de itens do Fortnite. No ano passado, se eu não me engano, já teve, né, descontos aí na Black Friday, e nesse ano, pelo jeito, a mesma coisa vai acontecer. Mas lembrando que, esses descontos que tem na Black Friday, geralmente, não são de skins separadamente, né, por exemplo, uma skin lendária de 2.000 V-Bucks, custar 1.500. Geralmente, não é isso que acontece, a Epic Games, geralmente, coloca, né, apenas desconto num conjunto de itens completo. Por exemplo, o conjunto da Cavaleira Rubra, né, a skin, com sua mochila e picareta, com desconto em V-Bucks. Geralmente, eles fazem esse desconto na Black Friday, assim como foi no ano passado, então, não espera, né, que na Black Friday desse ano, algumas skins, né, separadamente, vão ter um preço mais barato. Mesmo assim, né, tem um aviso importante, que na Black Friday desse ano, pelo jeito, vão ter, sim, conjuntos de itens com desconto. Então, fique ligado, se tiver mais novidades a respeito disso nos próximos dias, eu atualizo vocês no canal, lembrando, mais uma vez, que a Black Friday vai acontecer no dia 27 desse mês. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha da possibilidade da picareta do Venom ser uma picareta embutida? Vai ser a primeira picareta embutida a ser lançada no jogo, né, com certeza, uma novidade bem interessante. Vamos ver se o pessoal vai gostar disso ou não, e pra todo mundo ficar ligado no novo envelopamento gratuito, né, que é uma recompensa, aí, da grande novidade, a respeito do bate-papo pro vídeo do House Party, que tem essa parceria, né, junto com a Epic Games. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também, claro, mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais notícias, novidades, a respeito da atualização massiva de hoje, da versão 14.60. E pra todo mundo ficar esperto, que na sexta-feira da próxima semana, vai acontecer a Black Friday, e pode acontecer, né, descontos aí na loja de itens do Fortnite também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!